E aí galera, beleza? O Supergamer na área trazendo pra vocês Gentroppers E galera, esse jogo é muito legalzinho Ele é top pra caramba Só pra ver pelo começo aqui, pela aberturinha Tem galinha voando, tem bichinho voando lá no fundo Tem bichinho voando aqui, tem galinha por aqui E tem vários tipos de modos de jogadores Tem o Zombie aqui, mas eu não vou jogar ele hoje Vai ser futuramente aí, não tem o brasileiro Ele é comprado na Steam Eu comprei lá na promoção, tava uma mixaria Falei, vou comprar Achei legalzinho, vi umas gameplay dele Achei legalzinho, falei, vou gravar pra galera Porque eu acho muito top E beleza, vamos começar aqui Vamos escolher um soldado Pra gente começar Deixa eu achar ele aqui Então esse aqui é o treino Vou clicando aqui Ele vai andando Lá pra frente Isso aqui Vou atirar, atira, atira Aí ó Já matamos isso aqui Então aqui a gente tem que Tacar granada H Isso, tem que comprar granada E tacar Deixa eu ver aqui como é que é Já peguei Aqui Tá, e aqui nós vamos apertar Control Kick Control E Em cima da casa Outro aqui E outro aqui Vamos lá então Aqui tem uns negocinho pra agatar Beleza Tem vida aqui Eu não gostei vida Até sim Gostei Achei que não tinha gastado vida Que eu Não fiz nada E agora E tem que pegar essas medalhinhas aqui Pra Aqui Tem que fazer com essas medalhinhas Ah, tem um bagulho aí Esqueci agora Deixa eu ver aqui M Tá Ok Então vamos lá correndo aqui Ele é Bem legalzinho Esse jogo Ele é Parece ser infantil Mas ele é bem legal Ele Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Que esse bicho Ele é bem legal Ele tem um jeitinho Jeitinho adulto de ser Olha lá Nós somos um desses aqui Primeiro chapter Concluído Esse aqui é o Tommy Esse aqui é o Chef Ok Vamos para a próxima Quero comprar os snipers Não tem como Não tem dinheiro Então vamos embora Começar essa missão Galera Eu quero mandar salves Salves Salvas Eu quero se mandar o salve A todos que estão inscritos no canal Geralmente eu dou o salve aí No jogo de ETS Então Se você pedir o seu salve Fique calmo Eu vou falar Mas não nesse vídeo Primeiro eu tenho que matar esse aqui Não vai ser nesse vídeo É em outro vídeo Beleza Então quando sair o jogo de ETS Farm Qualquer coisa assim Eu posso Até Até falar aí Mas agora eu não Não falo mesmo Beleza Vou tocar uma granada Não tem granada Não tem granada Então vamos embora Que dos caras Ih, morreu Opa, eu acho que tem uma coisa aqui Não tem Hã? Goast to action Oxi Não fiz nada Ah lá Subimos de patente Tá bom Vou tratar os snipers Não Mira Isso aqui Pente mais forte Mas dá mais Ok Mais forte O que eu posso comprar aqui? Esse aqui Mais balas E mais damage Mais dano, né? Então vamos lá Tem esses negocinho que eu também vou pegar Já falo deles Que é Que é a identificação, né? Então vamos lá Vou pegar essa caixinha aqui de granada Isso aqui Isso aqui é uma plaquinha de De reconhecimento De identificação do militar Que dá mais dinheiro pra você Olha aí, rapaz Fazer isso aqui já Uhul Oh, errei Ó Uhul Ah, de novo Agora acertei Também gastando três granadas pra Pra coisar Ah Tinha carinha Caralho Caralho Bixinho dele Espera explodir aqui, né? Pegar Negócio da medalhinha aqui Pegar isso aqui Vamos, corre, 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 corre Cai não Cai não Que não é tão uma tira Ai, caramba Acabou a granada Quantos que é a granada? Uhul Cadê a bagulha? Eu peguei E aí, pronto Pronto Matamos a infantaria deles Go extraction Dancinha do sucesso Onde fica a extração Aqui Docinha do sucesso Docinha do sucesso Pra alegrar a vida Vamos subir patente de novo Não Então Então passamos de sucesso Ou de patente Vem mais um O Carl agora O Carl Carl Mira de novo Granadeiro Não tem mais dinheiro Vambora Unlock Eu tenho que proteger Esses filhos da mãe Dos repórter Se fosse da Globo Eu deixava morrer Mas não é A galinha Não pode matar as galinhas Não Vamos Estamos aqui no Paquistão Cobrando a Vamos 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 Repórteres Repórteres Dá o Escarinha Lerda Eita Tá dando Lag Tá dando Lag Nossa Que lag Vocês veem que o joguinho Não é a toa Tá dando lag No meu PC Sai daí Vai Mata seus postos Mata Mata Deixa eu recuperar O FPS aqui É o fogo Galera Tem uma configuração Alta aqui Então o fogo Tá dando lag Caraca Achei que não ia dar Amém Amém Mata 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 morrer os primeiros jornalistas morreram, missão falhosa, deu lag pra caramba aqui agora o FPS voltou ao normal ei droga FPS voltou ao normal aqui já são outros soldados vamo lá pra ver aqui, e minha cabela não pode latir, caramba que raiva vamo pra esse aqui e esse aqui vamo, vamo aqui, tamo fazer a missão, não pode matar galinha ei cachorro que não para de latir pronto, agora acho que a gente vai, certo pega lá, pega lá mata, mata mata, mata 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 agora não ta o lag agora parou o lag, ta sussa o que tem que fazer aqui, nada ô mãe quer aparecer no vídeo de novo, mãe? fala alguma coisa aí mãe vem aqui, vem aqui fala den all night den all night? é ele pediu pra você manda um beijo pra você quem? den all night viu o vídeo que eu fiz den all night hehehehehehe aí deu a night já sabe se pediu não faço cara, não faço não tenho vergonha eu faço Aí, protegi os jornalistas Vamos aqui, vem aqui, vem aqui Go Extraction Aí, galera, terminei a missão Mas então, galera, valeu por assistir esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado É uma gameplay bem curtinha mesmo aqui Obrigado a todos que estão inscritos Que se mantém inscritos no canal Eu tô agradecendo de coração mesmo pra vocês Então, daquele esquema Deixa o like, favoritos, se gostou Então, até a próxima Fica com Deus E tchau